Há sempre uma luz no fim do túnel. É túnel, Iris Len, túnel. E se não tiver a bendita luz, me chama que eu faço brilhar. Ah, e ainda mando uma sequência de pegadinha. Eu brilho e trago alegria. Vai, de pegadinha. Faltou a voz, campeão, mas o riso eu garanto que não vai faltar. O que é? O que é? O que é? O que é o meu pai pra lá? Hã? A minha voz tá ruim, eu vim pra dentro e depois eu vou pra lá. Não tem nada que você tá falando. É que a minha voz, às vezes ela fica fraca. E às vezes ela fica fraca, às vezes ela fica forte, entendeu? A minha voz é assim. Melhorei aí, obrigado, meu. É que a minha voz tá ruim. Às vezes eu falo baixo, entendeu? Não, sim, sim. E às vezes eu falo baixo, e às vezes aí? E às vezes eu falo alto, rapaz. Saiu a voz agora. A minha voz, a minha voz, às vezes fica fraca. E às vezes ela fica fraca, às vezes ela fica firme, às vezes ela fica forte, entendeu? Bom, você aqui, quem é que eu vejo pra te poder falar? Mas fala alto. A minha voz, às vezes ela fica fraca. Mas às vezes, às vezes ela fica forte, entendeu? Agora ficou forte, é graças a você. Ô, dona moça, chega mais e escute o que o Marquitão tem pra te dizer. Eu tava me agradecendo, eu precisava falar o que eu falo aqui. Falar o quê? É que a minha voz, às vezes ela fica fraca. E às vezes ela fica forte, entendeu? Fica forte assim. Calma, calma, mulher, calma. Minha voz, às vezes ela fica fraca, entendeu? E às vezes ela fica forte, às vezes ela fica forte. Calma, calma, calma. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Minha voz tá muito cura, tá muito cura. Vem aqui, esse homem. Volta aqui, volta aqui. Às vezes ela fica fraca. E às vezes ela fica forte, entendeu? Deixa eu sair, brincadeira, eu melhorei, graças a você, falou? É o que eu quero. É o que, rapaz. Entendeu? Sabe o que é? É que a minha voz, às vezes fica fraca. E às vezes... Ela fica forte, entendeu? Ela fica forte, entendeu? Ela fica forte. Melhorei, graças a você. Fala você, você tá doida, doida? Acho que é pra lá, pra lá. Não, sabe o que que é? É que a minha voz, às vezes ela fica fraca. E às vezes ela fica forte. E às vezes ela fica forte. A gente vai ficar... Fala você, você tá brincadeira, brincadeira, meu. Sabe o que que é? É que a minha voz, às vezes ela fica fraca. E às vezes ela fica forte, entendeu? Ai, 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 ai. Perdeu, hein, madame? Perdeu a bolsa, perdeu a bolsa, perdeu a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa. Perdeu, perdeu na... Perdi na... Não, eu tô falando... Não, eu tô falando que eu perdi dinheiro na bolsa aqui. Na bolsa, na bolsa, na bolsa, na bolsa. Calma. Mas eu perdi dinheiro, dona. Calma. Não. Perdeu, perdeu, perdeu. A bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa. A bolsa, a bolsa, a bolsa. Ah, vou ver que é... Não, 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 não. Calma, vem cá, olha pra mim aqui, ó. Não é assalto, não. É a bolsa de valores. Eu perdi dinheiro na bolsa. Olha aqui, ó. Perdeu, 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 a bolsa, 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 a Eu perdi o dinheiro na bolsa de valores. Ah, seu cachorro, sem vergonha. Onde já te viu? Você não me respeita, não é? Um safado, um cachorro. Ah, eu não quero nem fazer. Eu perdi o dinheiro na bolsa, senhora. Senhora, ó, eu perdi... Perdeu, 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 perdeu a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa. Não, a bolsa de valores. Eu perdi o dinheiro na bolsa. Calma aí, rapaz. Eu perdi o dinheiro na bolsa aí. Ô, o que é isso? Calma aí, senhor. Tá bom. Beleza, então. Que merda. Obrigado pela bolsa. Vou levar pra mim, morre. Vai, 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 vai. Perdeu, 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 perdeu a bolsa. A bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa. Não, João, eu ia falar pra ela que era o jornal, a bolsa de valores, que eu perdi dinheiro, você ganhou, né? Eu não quis esperar. Perdeu, perdeu, perdeu a bolsa. Perdeu o quê? A bolsa, a bolsa, a bolsa. A bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa. Eu tenho 50 reais só. O quê? A bolsa de valores, eu perdi muito mais que isso, muito mais que isso, muito mais que isso. Meu malhado, tá pensando o quê? Calma, calma aí. Calma, calma aí. Calma, calma, calma. Calma no diabo, diabo. Eu te meto porrada, hein, mano? Você não é homem de fazer isso. Você não é homem de fazer isso. E a mulher é homem, meu, querendo. Perdeu, perdeu, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa. O quê? O que foi? O que foi? Não, bebê, vem cá, vem cá, não. Eu não tô assaltando, não. É a bolsa de valor que eu perdi dinheiro lá, 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 lá. Idiota, você não tem o que fazer, não? Vem cá, é a bolsa de valor. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Ô, 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 como é que bolsa nervosa, rapaz? Vamos lá, minha gente. Venha chegando, venha conhecer o nosso Vidente. Por apenas dois reais ele fala a sua vida. Dois reais, realmente, você vai saber tudo o que está acontecendo. Tudo bem, minha querida? Tudo bem. Tudo bem? Você já ouviu falar em Vidente? Já. Está aqui nosso Mister Bros Salon, que é o Vidente Internacional. Uau! Por apenas dois reais ele vai falar tudo o que acontece na sua vida. Você aceita? Você tem dois reais? Tenho Pode ser cinco? Dois, 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 tá bom então, tá bom Mestre? Sim Mestre, chegou uma pessoa querendo saber tudo sobre a sua evidência, né? Eu sei, me dá sua mão É uma mulher É uma mulher É uma mulher E você veio andando pra cá Veio andando? Foi? Você nasceu, é você que eu estava esperando Tenho muita coisa pra te falar Ah, tá É o seguinte Eu vou adivinhar o seu passado, o seu presente e o seu futuro, tá bom? Abre bem a boca aqui Abre a boquinha, meu amor Bocão, hein? Bocão Tô vendo, é Peja a boquinha, peja a boquinha Passar na minha cabeça Vira a cabeça pra lá Cabeça pra cá Cabeça pra cima Cabeça pra baixo Prontinho, já vi dentro Já vi seu dedo Você não falou que eu ia falar de evidência? Já falei, minha filha Parei que você tá com babo Eu vi seu dedo Você quer saber da tua vida? Você quer? Dois reais e você sabe de tudo É bem baratinho, você quer? Mas você vai perguntar Ele vai... Nem precisa perguntar Porque ele já vai falar tudo Tudo bem com você? Tudo bem Você quer saber do passado, do presente ou do futuro? Eu quero saber de tudo Abre a boca Abre a boca Dá um sorriso Sorriso, sorriso Eu sou o Valdir Eu sou o Valdir Eu sou o Valdir Eu sou o Valdir Assim, acabou que assim Assim Aí Pronto Resolvido Muito obrigado, meu amigo Até logo, passar bem? Passar bem? Muito obrigada Hã? Solução Ué O que que ela falou que eu sou? De dente Então, já vi seu dente Já tá bom demais Ah, vai Ah, vai Eu vejo o dente, meu amigo Hummm Tem alguém aqui que precisa da sua ajuda Ai, meu Deus Passa, passa, chegou Passa, chegou Passa, chegou Passa, chegou Passa, chegou Eu estava te esperando Estou sentindo alguma coisa estranha em você A sua mulher Usa a saia Usa a saia? É normal, ó Usa Minha orelha Deixa eu ver a orelha Orelha Tá, tá bom Vai o mesmo na boca Que é você mesmo, né? Pra você mesmo É você mesmo e você mesmo, né, Manel? O teu umbigo é pra dentro Mas você é vidente ou é? Olha, tô Foi no umbigo, mas é tua boca mesmo Vamos lá, Manel Vamos lá, vamos lá Rápido, mas tão sozinho Dá um sorriso agora Pronto Resolvido Mas você é vidente ou é médico? Já vi dente Não, vi dente já Você já ouvi uma coisa parecendo médico? Vi dente Não, vi dente Eu tô aqui pra ver dente Só ver o dente Só tô vendo o dente Não, não, mas eu paguei Não, não, Manoel, para um pouquinho Dinheiro? Eu falei da tua vida Eu falei que a tua mulher usa saia, rapaz Tá bom Eu ia falar Eu ia falar vai da tua mulher Que tem gente ouvindo Eu ia ouvir Manoel Manoel Para, Manoel Me ajuda aí, secretário Ajuda Vai, meu Isso, bate meu Bate meu Bate meu Só um pouquinho que ele adormeceu Mestre Mestre Não, não fui eu Não fui eu Não fui eu É É ele, viu? Mestre Ele deu 20 pontos pra gente 11, 11 pontos, tá? Vocês devem ser casados entre De um ano até 10 anos, mais ou menos 6 anos Caramba, senhor Mestre, senhor Abra a boca, vamos ver Agora faz assim, ó Prontinho Já vi dente Prontinho 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 O que é? Dente o que? O que? Não Não o que? O meu dinheiro Não o que? Por que? O negócio é com ele lá Vai lá falar com ele O que, o que, o que Rapaz Tem medo do perigo não, rapaz? Tem medo do perigo não O que não tá comigo? Olha, vai me bater aqui, meu Olha, pega Vai, tá com ele Olha, sempre a ver o dente Dente Olha o dente feio que você tem, mulher Deus que me perdoe Você precisa tratar desses dentes aí, mulher Tudo amarelado Tudo encabalado em cima do outro É tudo dentro do dente isso daí? É, bebe? E você fazer o que? Hã? E você fazer o que? É tudo dentro do seu? Arrancar, arrancar teu dente Tem, tem como? Tá, tá, tem mesmo Que que é? Não, deixa eu Olha, olha pra cá Não, põe, põe, pelo amor de Ficou uma boca de caçapa agora Que Deus do livre Não, pelo amor de Não, deixa eu lembrar Devolve o dinheiro Pelo amor de Deus O doce é o seguinte, ó Eu não adivinho nada Eu não sou nada Eu enrolo os trouxas que passam por aqui Vem a conhecer o grande pai ET Ele traz o seu amor de volta Em sete dias apenas Vem a querida Venha conhecer o pai ET Não acredita? Mas e se eu falar que ele traz o amor de volta Em sete dias, você acredita? Aqui não tem enganação Ele, se você me der cinco reais Pela consulta dele Ele te traz seu amor Pode sentar aqui Senta E sei também que você teve uma grande desilusão em sua vida Sim ou não? Sim Olha Vamos aqui Como é seu nome? Sim Luana Luana, pegue uma carta Uma só Olha você Olha você a carta Me mostra Que dois é você e a pessoa amada Alguma coisa errada está acontecendo Certo ou não? Certo? Mais uma carta Mais uma carta Mais uma carta Gosta, né? Dez Não 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 Com dez reais eu tiro todo o trabalho que está em cima de você E eu sei que você tem dez aí Me dá os dez Tem dez Me dá os dez Me dá os dez Tem dez Olha, tem dez Nossa Chegou a arrepiar, ó Tá vendo que eu adivinho? Pode me dar aqui Prontinho É o seguinte Você quer ele de volta ou não quer mais ele de volta? Se você também não quiser eu mando ele pra longe, minha filho Manda ele pra sobe Eu quero ele de volta Gosta dele? Gosta dele? Gosta dele? Então é o seguinte Em sete dias você vai ter o seu amor de volta Certo? Só que Primeiro já foi, né? Primeiro você já pagou Certo? Agora você vai pagar amanhã, depois, depois, depois Sete dias Mais seis dias você vai ter que vir aqui pagar pra mim Nossa, mas a Ana Paula está falando que vai pagar cinco É o primeiro trabalho, minha filha Mas aqui tá difícil Sabe por quê? Você é muito chato O cara não quer mais saber de você Por isso que ele não gosta de você Me respeite Você tá carregada, você tá carregada Você tá querendo tirar a montanha Tira a montanha Pode, pode me dar meu dinheiro Você é chato Homem nenhum quer saber de você Tira uma carta Pode me dar Você viu a carta? Não tem problema Palete É homem É um homem É um homem Outra carta Outra carta Dez É boa? É boa? Não é Ele descobriu que você tem dez paqueras além dele Ele descobriu Agora é o seguinte Tira a carta aqui, secretária Darei o Daniel de volta pra você Em sete dias Ela já pagou? Já pagou? Sete dias Atenção Sete dias Eu quero o Daniel Eu quero o Daniel Não, fala alto Eu quero o Daniel Eu quero o Daniel Eu quero o Daniel Tá bom, o seguinte é muito feio Tá bom, tá bom, tá bom O Paloma é o seguinte Aqui tem o carimbo do primeiro dia Você vem amanhã Traz mais cinco Depois de amanhã Depois, 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 cinco Depois do sétimo dia Aí nós vamos ver se o Daniel quer você ou não Tá bom? E se ele não procurar ela? Procurar é problema dela, né? Você tá falando que eu tenho que voltar todos os dias E trazer cinco Cinco, cinco Quando ele fala, ele compra Eu posso falar uma coisa com você? Há quanto tempo você tá separado do Daniel? Um mês É pouco, viu? Minha filha Do jeito que você é chata Você é invocada O Daniel Imagina o Daniel que passou do teu lado Você é feio, amiga Você é feio Você é feio O que é isso? O que é isso? Você é artístico Olha, seu... Olha a foto é essa Vai perder meu tempo Tá nevada, cara Certo o tal Daniel Ah, vai embora Show, 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 show Opa! 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 Puxa uma carta aí, Adalto O? O? Adalto Mostra a carta pra mim Valete Você é apaixonado por um homem Valete é homem, meu amigo Valete Deu risada, hein? Pega outra, pega outra, então Pega outra, pega outra Aqui é um homem, aqui é um homem Pode pegar tanto Você tem sentimento por um homem Tá escrito aí É dois homens Dois homens Dois homens Um que trabalha junto com você E outro que tem que ir pra beber cerveja Dois homens O que que aconteceu? Não conta aí Vamos te abrir aí Ninguém tá ouvindo Só nós aqui Ninguém tá ouvindo Mas tá em ordem mesmo? Só em ordem Pode falar Pode falar Segundo ela Eu não satisfazia Assim, ela totalmente Só mulher falou? Não acredito A mulher do Adalto Falou que ele não dava no couro Meu Deus do céu Você quer ela de volta? Quero Você ama a sua mulher? Como é que ela chama? É, Maria de Lourdes Então fala Maria de Lourdes Eu quero você de volta Maria de Lourdes Eu quero você de volta Não grita Vem a Maria Vem a Maria Vem a Maria Isso é É o seguinte Você viu que tá escrito ali Em sete dias Eu trago a Maria de volta pra você Tá bom Você já pagou um dia Dois dias Vai vir amanhã Paga amanhã Paga depois da manhã Paga mais seis dias Senta aí Senta aí Senta aí Senta aí Fala pra mim Quantos anos você tem? Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Eu não posso ser sincero com você? Pode Se em cinquenta e cinco A Maria não ficou com você Você acha que em sete dias Eu vou trazer ela de volta Você tá tirando ela com a minha cara Pois é você É você Deixa eu te falar Ele fala a verdade Ele fala a verdade Mas você falou que é Eu falei que você falou Eu falei que você é traído Não Você falou que não dava Eu tinha Maria Eu falei que você não dava No cor Você vai beijar eu agora? Não dou Não dá? Não dou Calma 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 Segura ele Segura ele Segura ele Segura ele Consultor Consultor Aqui é sua vida Aqui é bebeira Sobe no banco Sobe no banco Pra chamar mais atenção Sobe no banco Consultor Desce no banco Desce no banco Consultor Consultor Oi minha querida Tudo bem? Muito prazer Que moça linda Olha aqui Juca Olha aqui Chega Chega E aí tudo bem? Trabalha O que você faz? No momento estou desempregada Não mas esse é momento Momento Nós vamos dar o jeito da sua vida Minha querida é o seguinte Eu vou fazer você progredir na vida Aqui nós aqui damos consultoria Dá uma olhadinha ali Olha lá Olha o nome da firma aí Consultoria Insult Feche os olhos Mentalize alguma coisa que você queira Levanta o rostinho assim Tira o cabelinho assim Atenção Você vai sentir alguma coisa Coisas estranhas Que são os fluidos que vão chegando Tá sentindo alguma coisa? São fluidos? São nuvens? Nuvens do bem que estão na sua cabeça agora Dói aqui Dói aqui Dói aqui Dói aqui Dói aqui Aqui O nome como é que é? O Daí o Miguel Nego da Portela Nego da Portela E eu estou aqui com o meu ajudante É o seguinte Esse aqui é o meu ajudante É Juca Meu consultor Juca é o meu amigo aqui Aí Fica aqui Fica aqui Meu amigo Quantas vezes? Oito Oito Oito? Mas quem é que não aguentou? As mulheres que não aguentou? Eu 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 Ah é? Experimenta casar com um homem agora então Meu amigo Vai tentar Maravilha Deixa o olho Deixa o olho Tá pensando Tá pensando Aí levanta o pezinho Levanta o pezinho Esse pezinho levanta Levanta o pezinho Fica em ver agora Você vai vencer Você vai ser muito famoso Prontinho Pode abrir os olhos Olha a sua roupa Olha a sua roupa Você vai ser bailarina agora Bailarina você vai ser Nada Calma 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 Dá um beijo da Rosinha Dá um beijo da boca da Rosinha Dá um beijo, dá um beijo da Rosinha Filho é o seguinte Guarda o celular Isso aí dá interferência Dá interferência E eu não posso entender Que tá com a minha mente limpa pra poder Esse papai aqui é um dos melhores Pro futuro Pro futuro da região É um cara talentoso É um cara que me paga bem Menos 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 Que não tem cabelo É um cara que é baixa Menos Bom É o seguinte Você é casada, solteira, viúva ou algo mais? Sou casada Casada E como é que vai o casamento minha querida? É Vai isso Mas eu vou dar um jeito na sua vida Eu vou descobrir quem é você que você ainda não sabe Abriu seus olhos Isso Abriu seus olhos Sua mente Fecha os olhos Fecha os olhos E agora, Miriam Assim Miriam, você vai sentir alguma coisa se aproximando de você Alguma coisa que vem de cima Pode abrir os olhos Põe a mão, não olha Põe a mão Põe a mão do lado de cá Põe a mão do lado de cá É, meu bandido Sabe o que você vai ser? Sabe o que você vai ser? Uma bela de uma chifruda Para com isso aí Aqui, irmão Para aí Ai, que louco Bate mesmo Bate mesmo Ai, nossa senhora Você é barraqueiro, hein, mulher Pega isso, você é homem Pera aí, 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 você é mulher, mas eu tô me estressando, hein? E quando eu me estresse o pão, eu pochado. Você, você já trabalhou com o quê? É, padaria. Padaria, ah, então tá explicado. Você via comer de pão, hein, meu? Aqui, quantos pãozinhos cabem aqui? Fala pra mim aqui. A padaria é toda. Mas você vai arrumar o pão? Você tá vendo a minha barriga? É entrevista, meu amigo. Tem que ser uma coisa pra você que tem tudo a ver com a sua personalidade. Então vamos fazer o seguinte, feche os olhos e mentaliza a alegria. É tão malato. Aí, tá sentindo umas coisas? É fluido, esses são os fluidos. Isso aí, aí, pronto. Isso aí, exatamente, pronto. Abre os olhos. É um palhaço, você. É palhaço. É palhaço. É palhaço. É palhaço. Eu não tenho culpa, não. 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 É eu, é eu, é eu, é eu, é eu, é eu, é eu. Você tem um corpo bonito, viu? Parabéns, viu? Você malha muito? Vamos pôr um pezinho a mais aí pra melhorar? Pode ser? Sim! Hã? Não, não trabalho, meu filho. Mas eu com precisão de experiência aqui, dá uma olhada. Olha o tipo, aqui, ó. Você vai ficar na hora. Aê! Vamos lá. Só mais uma de agora. Você vai ficar na hora. Você vai ficar na hora. Vamos lá. Aê! Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Você vai. Você vai. Você vai. Olha, muito bem, menina. Você é demais. Olha só. Aê! Tá bom? Vai, força! Força! Pode colocar mais um. Só mais um, só. Só mais um, só. Só mais um, só mais um. Vai, menina. Vai, menina. Vai. Vai, vai, vai. Toque é chato. Vê se você aprendeu com uma coisa. Ó, não jogue em mim, não, hein? Não joga, não joga, não joga, não joga em mim, não. Não joga, não joga em mim, não. Olha. Olha. Opa. Melhora agora, né, meu? Olha. Hã? Com certeza. Que coisa nessa? Visão do paraíso. Ai, meu Deus. Tá olhando pra um dos dois aqui, meu. Não pra mim, pra você não, hein? É? Por que não, pra mim? Você já tá acabado, já tá velhinho já demais, meu. Pra isso aí. Por que isso, meu? Tô conversando numa boa com você, você vai me zoar, rapaz? Você não aguenta o trampo ali, meu. Você aguenta, você aguenta. Eu aguento. Tá tirando? Tá olhando pra você, meu, rapaz. Tá olhando pra você, meu, rapaz. Aumenta mais, aumenta mais, aumenta mais, aumenta mais. Vai, meu. Vamos aumentar isso aí pra mulher gostar. Vai, rapaz, vai. Tá fraco, meu. Vai o cara novo. Vai, meu. Vai, meu, vai, 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 vai. Vai, que ela tá chegando. Vai, 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 vai. Aí, fica aí que eu vou cunhar. Ela é minha, trouxa. Vai lá, querida. Vamos lá. Fica aí, trouxa. Tudo bom? Bom, malhando um pouquinho aí? O namorado, né? Mas você faz só isso aí, só? Ah, não, bem. Tem que fazer um pouquinho mais de peso aí pra você ficar com as pernas bonitonas, aquele pé, não, mesmo? Só o quê? Vê? Pera, vou botar, vai. Levanta, 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 levanta. Aí, vamos lá. Não, não, não. Não esquenta, não. Não esquenta. Não esquenta, não. Não esquenta, minha filha. Eu entendo disso aqui. É que eu malho, né, filho? Vai, olha o corpinho, ó. Olha o corpinho, ó. Uau. Assim como? Assim, bordo e feito, desse jeito. Você acha que você vai ficar mais bonita malhando também, minha filha? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É, mulher, essa é da minha. Vou colar mais pezinho, mais peso, mais peso, mais peso, mais peso, mais peso. Não. Só... Tá, vai? Vamos lá. Vai. Nossa, eu senti um pouco em casa. Vai, 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 vai. Vai fazer, vai fazendo. Sim. Eu vou aguentar, tá? Falou. Eu vou indo aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Que mãe. Tá indo? Oh, baby. Roba, roba. Lá, 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 lá. Nossa. Ah? Bom, meu. Põe mais peso aí pra fazer uma média com a mulher aí, bicho. Põe mais peso. Pode pôr, pode pôr, pode pôr. Pôr, pode pôr. Não, não, vamos lá, vamos lá. Vai, fala, fala. Fala. Fira, rapaz, parece que ela mandou um beijinho assim com a mão pra você, rapaz. Vai falando, vai falando, vai falando. Mais peso, vai, foi, mais peso, vai. Segura aí, vai, 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 vai. Sorri, sorri, sorri. Não aguenta mais? Não aguenta mesmo? Não aguenta mesmo? Querida, vamos lá, Ben? Vamos? Vambora? Pegar. Aê! Vem aqui, rapaz. Essa aqui é minha gata. Fica aí, seu trouxe. Fica aí, seu trouxe. Fica aí, bobão. Que o que eu quero, rapaz? Que o que eu quero? Agora o para-choque. Abaixa o para-choque. Aê! Aê! Meu Deus! Não, ó a brincadeira. Isso! Isso! Beleza! Opa! Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Aê! Fecha o vidro aí, por favor. Fecha o vidro. O que você acha da promoção aí? Ótima promoção. Inauguração, inauguração. Olha aí, olha aí. Meninas, lavando o para-choque aqui, para ele ver que vocês lavam direitinho. Olha lá, Cristiano. Beleza! Água, água. Do Cristiano. Aê! Aê! Vai, Cristiano! Vai, Cristiano! Isso aí! Aê, Cristiano! Beleza! Tá! Cristiano, vai! Vai! Aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Pronto, valeu! Cris, pode vir aqui, Cris, pode vir, pode vir. Vamos lá! Menina! Carro do Cristiano aqui, meninas! Vamos lá! Olha aí, Cristiano. Olha aqui, ó. Essas outras duas meninas? Não, essa daqui, ó. Vai lá, vai, vai! Meu nome é dele! Cristiano! Oi, Cris! Meu nome é dele! Tá bom, vai, vai! Lindo! Vai lá! Aí, vai, vai! Rebolando! Tá aí, ó! Não, mas não foi essa! Isso aqui depende do carro. Depende do carro. Você viu o carro que saiu daqui? Carro último aqui, papai! Carro do ano! Meu nome é! No seu tá bom demais! Uma pau, venha desse daí, meu! Para com isso, rapaz! Não, não! Desencontrou a promoção com as duas meninas lindas? Não, tudo, meu nome é! Não esperava que venha um carro, um calhambé que desse aqui pra eu lavar, né, meu? Palhaçada, não! Se tu não quer, então vai embora, meu! Se tu não quer, dá licença, então! Vai, menina! Vai, menina! Vai, menina! Vai, menina! Isso, olha aí! Olha que bonitinha! Vai! Não gosta de mulher, hein? Não gosta de mulher, hein, seu troxa! Pode chegar, pode chegar! Pode chegar! Pode chegar! Água, 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 água! Vem, vem, vem! Beleza aí? Tem licor de aí? Ronaldo gosta de loira, né, Ronaldo? Gosta de... Sambinha, Ronaldo! Sambinha, vai! Vai, Ronaldo! Vai, Ronaldo! Vai! Tá gostando, hein? Pronto! Vai, bigode! Vai, bigode! Vai, bigode! Vai, vai, vai! Para, para, para! Para, para, para! Pronto! Meninas, vamos lavar o carro do Ronaldo! Como é ele? Ronaldo! É! Tudo bom, Ronaldo! É tudo bem? Vou lavar seu carro! Vai, começa aí, meninas! Começa aí, começa aí! Tudo bem? O que você está achando, Ronaldo? Mas que negócio é esse? Negócio o quê, meu? Cadê as outras meninas que estavam aqui agora? Pra quê? Aquelas que você me apresentou, Que mandou dançar... Ah, tá alegria, né? Mas tu não vai ficar alegre dançar por quê? Por quê? Quem vai lavar seu carro é as duas aí, meu! Mas a promoção que estava ali, ó! Cadê as meninas que estavam aqui lavando os carros? As meninas! Aqui! Tá bom? Não, tá tudo bem, não! Eu quero meu dinheiro de volta! Não, dinheiro não! Não, dinheiro não! Eu quero meu dinheiro de volta! Não, dinheiro não! Pega lá, vogue! Pega lá, pega lá, lavagem! Pega lá, lavagem! Pega lá, lavagem! Pega lá, lavagem! Pega! A doida, a doida! Para, irmão! Pega lá, lavagem! 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 Vamos, vamos, vamos! Pode vir, pode vir! Pode vir! Pode ligar, se quiser, pode ligar, que vai demorar um pouquinho! Vai, menina! Olha lá, olha lá! Olha lá! Aí! Pronto! Tá bom! Tá parabéns, né? Briga! Tem massa de cliente! Joga lá! Agora, perto de... Isso! Vai! Vai! Pronto! Pronto! Já veio! Já veio! Põe o seu aqui! Põe aqui! Já veio! Menina! Vamos lá! Vá o carro do meu amigo aqui! Vem, menina! Olha aqui! Tudo bem? É! O que foi? Beija, beija! Ele gosta de beijos! Ele gosta de beijos! Ele gosta de beijos! E aí? Brincadeira, beijas! Com cadeira! Olha lá! 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 Vem cá! Deixa eu falar! Para um pouquinho! Para, menina! Para! Para um pouquinho! Que ano que é seu carro? 73! Então, essa aqui tem 73! Aquela lá que tem 102, né? 102! Aí! Pronto! Tá no clima aí! Tá no clima aí! Tá no canal? Deixa eu falar em 10 minutos, eu vim buscar! Ô, meu! Ô, meu! Ô, meu! Você não sabe brincar, não, meu! Você não sabe levar na brincadeira, meu! Melhor! Sabe o que eu vou fazer? Ele deixou o carro? Vamo pro forró! Vamo treinar! Vamo treinar! Vamo treinar! Vamo treinar! Vem! 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 Vamo! Vamo! É nóis do forró! É nóis! Pode vir, Alexandra? Vem por aqui! Obrigada! Doutor Martini! Opa! Aqui é a Alexandra, viu? Muito prazer, Alexandra! É isso! Eu já fiz a pré-consulta com ela lá, já medí a pressão, tá tudo ótimo, tá? Tá ótimo! Agora é com ele, meu amor! E aí, amiga, tudo bem? Tudo bem, hein, senhora? O que é que eu posso te ajudar? Quero emagrecer! É? Pois é, tá difícil, hein? Tá difícil! Tá contra balança! É difícil! Come muito? Bastante! Então você veio no lugar certo pra resolver o seu problema! Ainda bem! Dá uma olhadinha aqui, ó! Eu inventei esse método lá, emagreça aprendendo a comer igual um passarinho! Eu falava, por que passarinho? É uma gíria popular, não tem? Sim! Come o que tá comendo que nem passarinho! Então eu usei essa gíria popular pra incentivar as pessoas a fechar a boca e comer menos! É isso daí! Tá bom? Dá licença! Isso, assim... É, realmente, tá... Tá mesmo! Tem uma gíria, né? Pneuzinho, né? Pneuzinho, né? Pneuzinho, pneuzinho! Eu vou colocar uma venda ali pra você, só pra você ter noção de... É, o cérebro que vai saber o que você vai comer! Sim! Entendeu? Se você ficar com os olhos abertos, você come o que vê! E agora você não vai comer o que vê, viu? Você vai sentir o que é melhor pra você! Abre a boca, por favor! Põe um pouquinho! Põe um pouquinho! Põe um pouquinho! Põe um pouquinho! Pode fechar, pode fechar! E aí? A primeira vez é... Hã? O que que é isso? O que que é isso? Alpiste! Alpiste! É, alpiste! Deixa eu falar... Mas, doutor... O que que eu falei? Você vai comer igual um passarinho! Um passarinho come alpiste, minha filha! Sim! Mas por isso... Você tá gorda desse jeito, mulher! Olha! Calma! Tem nega, tem nega, tem nega, tem nega! Não! Não! Não tem culpa se você é gorda, mas não tem culpa! E aí, Thalita? O que que acontece, amiga? Acontece que tem Natal, tem Páscoa, tem Carnaval, tem aniversário e a gente come muito! Desculpa, né? Desculpa, não precisava ser assim, né? Você conhece o ditado que diz a pessoa come que nem passarinho? Sei! Por quê? Porque come pouquinho, não é? Então nós vamos ensinar você a comer igual passarinho! Então é o seguinte, ó... Você tem que se controlar em comer, entendeu? Então você vai colocar uma venda nos seus olhos e você não vai ver o que você vai comer aqui agora, tá? Aí... De uma vez! 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 Bom tudo... O que é isso? É o pist! É o pist! É a mamita a... O que é isso? É alquítica, comida de passarinho. Comida de passarinho. Alquítica. Olha, olha. Olha isso daqui. Você tem gordura até aqui, né, meu amor? Gordura pura. Isso aqui não é batata, né? É um saco de 60 quilos de batata. Eu uso o método. Você olha aqui. Olha o meu corpinho. Mas tudo bem. Vamos começar o tratamento, então? Aí. Isso. Coloca a boca, minha amulata. Coloca a boca, minha amulata. Não, segura, segura. E aí? A última dose. Vai, capricha. Vai, vai, vai. Vai, Fernanda. Vai, isso. Pronto. E aí, Fernanda? E aí? Hã? Fala. Fala, Fernanda. Fala, Fernanda. Fala, Fernanda. Fala, Fernanda. E a mulher ficou entupida aqui, Valquiri. Pida aqui, Valquiri. Pida aqui, Valquiri. Vem que tá... Eu sim, sim. Tirava da minha cara. Mas eu tô trouxa. É comida de passarinho, minha filha. Para, para. Para, mulher. Calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Deixa eu parar. Deixa eu parar. Eu vim aqui pra emagrecer. Você não precisa fazer das palhaças. Pode ser o quê? Você vai já entrando. Você não tem mais jeito, não. Você ainda tá gorda, viu, minha filha? Vai me ser mesmo. Tá gorda mesmo, viu? Tá certo. Sem graça. Sem graça. Cadê a Juliana? A Juliana não tá aqui, não? Cadê a Juliana? Subiu? Ei, Juliana. Oi, tudo bem, meu. Me desculpa aí, tá? Eu queria tingir o cabelo. Por favor. Cabelo? Tingir? É? E você tem preferência? Como é que você quer? Porque... Eu queria cladir a mesma ponta, que tá um pouco amarelada. É, tá mesmo. Tá meio judiado, né? Quem quer aproveitar pra fazer um corte, assim, pra ficar... Só as pontas, só as pontas. Tá vendo que tá... Tá tudo... Tudo diferente aqui, ó. Tá, ó. Dois dedinho? Tranquilo. Sabe por quê? Porque você tá na promoção hoje. Eu já encontro, tá bom? Olha aqui, ó. Hoje, você me deu sorte. É a quarta maluca por apenas dois reais. Mudou a promoção. Corte com a maluca por apenas dois reais. Ai, eu tô aqui. Calma, maluca. Calma, maluca. Calma, maluca. 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 Calma, maluca. Tem que fazer uma hidratação, né, Beto? É meio judiadinho, né? O que foi? Tomou muito sol? É. Olha, e você deu sorte que você veio no dia certo. Cada dia tem uma promoção. A promoção hoje é essa daqui, ó. quarta maluca por apenas dois reais. Mudou a promoção. Corte com a maluca por dois reais. Por favor. Não, 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 não! Volta, Manu, volta, sai, sai, sai! Como é que é o nome do amigo? Tarum. Tarum. De onde você é, Tarum? Índia. Índia, eu sou mais ou menos perto de lá. É, Zona Leste, ZL. Fala, vai falando, vai falando. Você é curto. É. Cabelo, certo é o meu cabelo. Cabelo, 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 barba. Barba não toca. Barba não toca. Barba não postou, tá viu? Não postou? Ah, não, não. Ah, não, não. Olha, aqui, promotion, promotion. É assim, fala, promotion. Quarta, quarta, maluca, maluca. Dois, dois dias. Ai, tem outra promoção. Corta com a maluca. Maluca, maluca, maluca. Maluca, maluca. Caramba, maluca. Calma, calma, calma. Vai para a Índia, vai para a Índia. Vai para a Índia, vai para a Índia. Vai para a Índia. Por favor, por favor. Qual é o nome do amigo? Hã? Aguenta, 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 aguenta. E aí? Qual é o nome do amigo? É o Osmar. Osmar. O que é que eu posso ajudar o Osmar aí? Se é que dá para ajudar, né, Osmar? Está meio bagunçado. A brinca está meio bagunçada. É, está meio bagunçada. Não brinca, tá. Não, mas vamos tentar. Sabe quem é um cliente bom meu que nós demos um jeito? O Birubiru. É assim que nem você. Pior ainda. A promoção hoje está daqui, ó. Quarta maluca por apenas dois reais. Vai! Agora mudou. É corte com a maluca por dois reais. Calma, calma, calma. Vigial. 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 Não, não, não. Vigial. Calma, maluca. Calma, maluca. Calma, maluca. Calma, calma. Calma, calma. Vigimaria, meu. Vigimaria. Vigimaria. Boa tarde. Boa tarde. Muito prazer. Luiz, aqui é a dona Beatriz. Como vai? É assim, nós somos de uma ONG, é a ONG Viva o Verde. Nós estamos implantando o verde em todas as casas, nas ruas, para todo mundo viver melhor. O que você acha? Sim. É uma boa, não é? É uma coisa positiva, sim. Então é o seguinte, nós vamos com os funcionários aí, nós vamos plantar árvores aqui. Então nós vamos quebrar a sua calçada todinha aqui e vamos plantar umas árvores aqui na frente. da sua garagem aqui. Pessoal, pode chegar os nossos funcionários aí, trazer as mudras de plantas aí. Mas nós vamos fazer. Você é mal afogado, rapaz. Eu vou respeitar. Puxa essa corda. Você é que é? Você vem na hora que eu vou preparar? Para você. Para. Para, rapaz. Não é que tá querendo. O negócio é pra plantar pronta aqui, não tá enxerendo a plantar pronta. Colocar planta aqui, nós queremos colocar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então eu vou sentar com você, então. Vou sentar aqui com você, então. Ele vai passar por cima de nós, então. Isso aí que sabe. Mas você gosta de verde, Luca. Mas não. Eu tô lá, minha calçada. Mas não é explodir, Luca. Mas que coisa. Mas que coisa. Eu vou ficar aqui até se liberar. Até se liberar. Padrão, padrão. Olha o exemplo que ele tá dando. Ô, levanta aí. Vamos trabalhar, rapaz. Vamos trabalhar, rapaz. Já, Deus. Vamos lá. Pronto. Pelo amor de Deus. Vocês estão enchendo o saco demais. Faz assim, enquanto a gente quebra aqui. Faz um cafezinho pra nós. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Eu gosto. Por favor, o meu pão com pouca manteiga, por favor. Vai lá, para de... Para de... A senhora gosta de verde, de planta. Então nós estamos aqui pra plantar árvores no mundo, na natureza, pra todo mundo viver verde, respirar melhor, água, tudo mais. A senhora permite que a gente faça um trabalho aqui na sua casa, em plantação de verde? Pode fazer aqui mesmo. Deus funcionários aqui. O que é isso? A essa vai ficar boa aqui, viu? Olha, como é o nome da senhora? Eu não posso, já tenho uma. Não, mas deixa eu falar pra senhora. Essa árvore aqui tá muito velha, tá tendo. Não, tá velha, não. Nós vamos ter que derrubar a metade do seu muro e a sala da sua casa. Não, não, não. A senhora não pode, gente. A senhora não pode, gente. Agora eu já vim com a missão de implantar essa árvore aqui e vou implantar. Foi do lado aí. Não pode essa planta aqui. Vamos entrar, vamos entrar pra derrubar a metade. Aqui, ó. A gente tá aqui pra tirar. Põe a planta aí, minha. Põe a planta aí. Põe a planta. Põe a planta. Põe a planta. Põe a planta. Põe a licença. Põe a planta. Põe a planta. Pera aí, ô Gilberto Gil. Põe a planta. Você tem certeza que você não quer que implante? Vamos fazer uma brincadeira das pegadias do João Cleber. Há sempre uma luz no fim do túnel. É túnel, Iris Len, túnel. E se não tiver a bendita luz, me chama que eu faço brilhar. Ah, e ainda mando uma sequência de pegadinha. Eu brilho e trago alegria. Vai, de pegadinha. Faltou a voz, campeão, mas o riso eu garanto que não vai faltar. O que é? O que é que eu vim pra lá? Hã? A minha voz tá ruim, eu vim pra aqui e eu vim pra lá. Não tem jeito que você tá falando. É que a minha voz, às vezes ela fica fraca. E a gente fica forte, a gente fica forte, entendeu? A minha voz é assim. Melhorei aí, obrigado, meu. É que a minha voz tá ruim. Às vezes eu falo baixo, entendeu? Não é tudo, sim. E a gente, eu falo alto, rapaz. Esse cara não quer, entendeu? Pelo alto, pelo mar. Isso daí. Saiu a voz agora. A minha voz, a minha voz ali fica fraca. E a gente, ela fica fraca. E a gente, ela fica firme. A gente, ela fica forte, entendeu? Bom, sabe o que é que eu vim pra te pôr ele pra lá? Mas fala alto. A minha voz, às vezes ela fica fraca. Mas às vezes ela fica forte, entendeu? Agora ficou forte, é graças a você. Ô, dona moça, chega mais e escute o que o Marquitão tem pra te dizer. Eu tava me agradecendo, eu precisava falar o que eu falo aqui. Falar o quê? É que a minha voz, às vezes ela fica fraca. E a minha voz, às vezes ela fica fraca, entendeu? Fica forte assim. Calma, calma, mulher, calma. Minha voz, às vezes ela fica fraca, entendeu? É que a minha voz, às vezes ela fica fraca, entendeu? É que ela fica forte, fica fraca aí. Calma, calma. É que a minha voz, às vezes ela fica fraca. E às vezes ela fica forte, entendeu? Calma, calma aí, calma. Calma, é brincadeira, brinca ali. É brincadeira, minha voz tá muito fruta, tá muito fruta. Vem aqui esse homem, volta aqui, volta aqui. Tá aqui, às vezes ela fica fraca. E a minha voz, às vezes ela fica fraca. Deixa aí, brincadeira, eu melhorei, graças a você, falou? É o que eu quero. É o que, rapaz. Entendeu? Sabe o que que é? É que a minha voz, às vezes fica fraca. E às vezes... Ela fica forte, entendeu? É o que, entendeu? Ela fica fraca, viu? Ela fica... Melhorei, graças a você. Para você, que é essa. Você tá doida, doida? Ah... Acho que é pra lá, tá lá. Não, sabe o que que é? É que a minha voz, às vezes ela fica fraca. E às vezes ela fica... E às vezes ela fica forte. A gente não fica... Aí, para... Bincadeira, brincadeira, meu. Sabe o que que é? É que a minha voz, às vezes ela fica fraca. E a deda... E a deda fica forte, entendeu? Ai, 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 ui, ui. Oh! Perdeu, hein, madame? Perdeu a bolsa. Perdeu a bolsa. Perdeu a bolsa. A bolsa. A bolsa. A bolsa. Perdeu. Perdeu na... Não, eu tô falando que eu perdi dinheiro na bolsa aqui. Na bolsa, na bolsa, na bolsa. Calma. Mas eu perdi dinheiro, dona. Calma. Perdeu, perdeu, perdeu. A bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa. A bolsa, a bolsa. A bolsa. A bolsa. Calma, vem cá, olha pra mim aqui, ó. Não é assalto, não. É a bolsa de valores. Eu perdi dinheiro na bolsa. Olha aqui, ó. Olha o sapato, sapato, pilando. Perdeu, 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 perdeu. Perdeu, 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 perdeu a bolsa. A bolsa, a bolsa. A bolsa de valores. Tá tirando, rapaz. Calma, 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 calma. Calma aí, meu. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. É brincadeira. É brincadeira. Perdeu, madrão. Perdeu, perdeu. A bolsa, a bolsa, a bolsa. A bolsa de valores. Perdeu, ó. Perdeu meu pai, perdeu meu irmão, perdeu meu tio. Todo mundo perdeu na bolsa de valores. Chorro, sem vergonha. Antes já te viu. Você não me respeita, não é? Um sapato, um cachorro. Ah, eu não quero nem fazer. Eu perdi o dinheiro na bolsa, senhora. Senhora, senhora. Ó, eu perdi... Tá, tá. Perdeu, mano. Perdeu, perdeu, mano. Perdeu a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa. Não, a bolsa de valores. Eu perdi dinheiro na bolsa. Calma aí, rapaz. Eu perdi dinheiro na... Eu perdi a minha barra, rapaz. Na bolsa aí. Ô, o que é isso? Calma aí, senhor. Tá bom. Beleza, então. Que medo. Obrigado pela bolsa. Eu vou levar pra mim, bora. Perdeu, perdi, perdi, perdi. A bolsa, 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 a bolsa. Não, João, eu ia falar pra ela que era um jornal, a bolsa de valores, que eu perdi dinheiro, você ganhou, né? Eu não quis esperar. Perdeu, perdeu, perdeu a bolsa, 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 eu tenho 50 reais só. O que? Só tenho 50 reais, só vou dar a minha bolsa. Não, a bolsa de valores, eu perdi muito mais que isso. Muito mais que isso, muito mais que isso. Seu caralho, tá pensando o quê? Calma, calma aí. Calma aí, ô. Calma, calma aí, ô. Calma aí, ô. Calma aí, ô. Calma aí, ô. Calma no diabo, o diabo. Tô de medo porrada, hein, mano? Ó, cê não é homem de fazer isso. Cê não é homem de fazer isso. E a mulher é homem, meu. Perdeu, perdeu a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa. O que? O que foi? O que foi? Não, bebê, vem cá, vem cá, não. Eu não tô assaltando, não. É a bolsa de valor que eu perdi dinheiro lá, 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 lá. Tio, você não tem o que fazer, não? Vem cá, é a bolsa de valor, ô, ô. Tá, 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 tá. Ô, louco, mas que bolsa nervosa, rapaz. Vamos lá, minha gente, venha chegando, venha conhecer o nosso vidente. Por apenas dois reais ele fala a sua vida. Dois reais realmente você vai saber tudo o que está acontecendo. Tudo bem, minha querida? Tudo bem? Você já ouviu falar em vidente? Já. Está aqui nosso Mister Brossalon, que é o vidente internacional. Por apenas dois reais ele vai falar tudo que acontece na sua vida. Você aceita? Você tem dois reais? Tenho. Pode ser cinco? É dois, dois. Dois, dois, tá bom então, tá bom. Mestre? Sim. Mestre, chegou uma pessoa querendo saber tudo sobre a sua evidência, né? Eu sei. Me dá sua mão. É uma mulher. É uma mulher. Uma mulher. E você veio andando pra cá. Veio andando? Foi. Foi. Você nasceu. É você que eu estava esperando. Tenho muita coisa pra te falar. Ah, tá. É o seguinte, eu vou adivinhar o seu passado, o seu presente e o seu futuro, tá bom? Abre bem a boca. Abre a boquinha, meu amor. Bocão, hein? Bocão, hein? Alguma coisa, hein? Tô vendo, é. Boquinha, fecha a boquinha. Passa na minha cabeça. Vira a cabeça pra lá. Cabeça pra cá. Cabeça pra cima. Cabeça pra baixo. Prontinho. Já vi dentro, vai. Você não falou pra falar de evidência? Já falei, minha filha. Falei que você tá com babo. Gente, é o que? Eu só vi dentro. Eu vi seu dentro. Calma. 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 Para, para. Ai, ai, ai. Para o meu filho. Para o meu filho. Para o meu filho. Para o meu filho. De tudo. Abre a boca. Abre a boca. Dá um sorriso. Sorriso, sorriso. Ah. Eu sou o Valdir. Eu sou o Valdir. Eu sou o Valdir. Eu sou o Valdir. Assim, acabou que assim. Assim. Aí. Pronto. Resolvido. Muito obrigado, meu amigo. Tenho logo. Passar bem? Tenho. Passar bem? Muito obrigada. Hã? Sou o senhor. Como é? O que ela falou que eu sou? De dente. Então, já vi seu dente. Já tá bom demais. Ah, vou. Ah, vou. Ah, vou. Eu vejo o dente, meu amigo. Seu professor, não tem alguém aqui que precisa da sua ajuda. Ai, meu Deus. O Valdir. O Valdir chegou. O Valdir chegou. O Valdir chegou. Eu estava te esperando. Estou sentindo alguma coisa estranha em você. A sua mulher usa a saia. Usa a saia? É normal, né? Usa. Olha a minha orelha. Deixa eu ver a orelha. A orelha. Tá bom? Vai o mesmo na boca, que é você mesmo, né? Pra você mesmo. É você mesmo e você mesmo, né, Manoel? O teu umbigo é pra dentro. É. Mas eu sou a vidente ou é? Olha, eu sou a vidente. Foi no umbigo, mas é tua boca mesmo. Vamos lá, Manoel. Vamos lá, vamos lá. Rápido, mas tão sozinho. Manoel, dá um sorriso agora. Pronto. Resolvido. Mas você é vidente ou é médico? Já vi dente. Não, vi dente já. Você deu alguma coisa parecendo médico? Vi dente. Não, vi dente. Eu tô aqui pra ver dente. Só ver o dente. Só tô vendo o dente. Não, mas eu paguei... Não, não, Manoel, para um pouquinho. Dinheiro? Eu falei da tua vida. Eu falei que a tua mulher usa saia, tá bom? Eu ia falar... Eu ia falar mais da tua mulher, que tem gente ouvindo. Eu ia falar mais da tua mulher, que tem gente ouvindo. Manoel, me ajuda aí, ó secretário. Ajuda aí. Vai, meu. Isso, bate bem. Bate bem, cara. Bate bem. Bate bem. Só um pouquinho que ele adormeceu. Mestre? 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 Mestre, ele deu 20 pontos pra gente. 11, 11 pontos, tá? Vocês devem ser casados entre... De um ano até 10 anos, mais ou menos. 6 anos? Ainda não foi, meu. Caramba, senhor, Mestre, senhor. Abre a boca aí, vamos ver. Agora faz assim, ó. Prontinho. Já vi dente. Próximo, próximo, próximo. O que é? O dente o quê? O quê? Não. Não, o quê? O meu dinheiro, mas o quê? Por quê? O negócio é com ele lá, vai lá falar com ele. O quê, o quê, o quê, rapaz? Tem medo do perigo, não, rapaz? Tem medo do perigo, não. Por que não tá comigo? Vai me bater aqui, meu? A boca é brilha, a boca é brilha. Pega, vai, tá com ela. Rapaz, assim, pra ver o dente, dente... Olha o dente feio que você tem, mulher. Deus que me perdoe. Você precisa tratar desses dentes aí, mulher. Tudo amarelado, tudo encabalado em cima do outro. É tudo de dente, isso daí? É bebe, precisa fazer o quê? Hã? Precisa fazer o quê? É tudo de dente do seu? Arrancar, arrancar teu dente. Tem, tem, como? Já que eu tenho medo. O quê? Não, deixa eu... Olha, olha pra cá. Não, põe, 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 pelo amor de Deus. Ficou uma boca de caçapa agora, que Deus do livre. Não, pelo amor de Deus. Não, deixa eu limpar, devolve o dinheiro, pelo amor de Deus. O negócio é o seguinte, ó. Eu não adivinho nada, eu não sou nada. Enrola os trouxas que passam por aqui. Para, mulher. Pode parar. Para, mulher. Ó, paga, ajuda. Ah, paga, ele, ele que é o calúcio. Bate, Maria, bate, Maria. Ó, caiu, é, pelo amor de Deus. Ó, caiu, é, pelo amor de Deus. Ó, caiu, é, caiu. Pega, Maria, pega, Maria. Pega, Maria. Pega, Maria. Calma. Maria. Não, não, não sei. Põe a folhinha no lugar da dessa. Venha conhecer o grande Paetê. Ele traz o seu amor de volta em sete dias apenas. Venha, querida, venha conhecer o Paetê. Não acredita? Mas e se eu falar que ele traz o amor de volta em sete dias, você acredita? Aqui não tem enganação. Ele, se você me der cinco reais pela consulta dele, ele te traz o seu amor. Pode sentar aqui. Senta. E sei também que você teve uma grande desilusão em sua vida. Alô? Sim ou não? Sim. Olha. Vamos aqui. Como é seu nome? Ei. Luana. Luana, pegue uma carta. Uma só. Olha você, olha você a carta. Me mostra. Que dois é você e a pessoa amada. Alguma coisa errada está acontecendo. Certo ou não? Certo? Mais uma carta. Mais uma carta. Mais uma carta. Mostra. Dez. Não, 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 não. Com dez reais eu tiro todo o trabalho que está em cima de você. E eu sei que você tem dez aí. Me dá os dez. Tem dez? Me dá os dez. Me dá os dez. Tem dez? Olha, tem dez. Nossa, chegou a arrepiar, ó. Está vendo que eu adivinho? Pode me dar aqui. Prontinho. É o seguinte, você quer ele de volta ou não quer mais ele de volta? Se você também não quiser, eu mando ele para longe, minha filha. Eu mando ele para a sua... Eu não quero ele de volta. Gosta dele? Gosta dele? Gosta dele? Então é o seguinte, em sete dias você vai ter o seu amor de volta, certo? Só que... Primeiro já foi, né? Primeiro você já pagou, certo? Agora você vai pagar amanhã, depois, 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 sete dias. Mais cinco para quê? Mais seis dias você vai ter que vir aqui pagar para mim. Nossa, mas eu não tenho que pagar cinco. É o primeiro trabalho, minha filha, mas aqui está difícil. Sabe por quê? Você é muito chato, o cara não quer mais saber de você. Ah, eu estou devolvendo o dinheiro. Por isso que ele não gosta de... Está espalhado com a minha cara, rapaz. Com o meu respeito. Com o meu respeito. Você está carregada, você está carregada. Você está carregada, você está carregada, você está carregada. Aí, aí, aí. Pode, pode me dar meu dinheiro. Opa! Você é chato, ó. Não me devolve meu dinheiro. Homem nenhum quer saber de você, chato. Opa! Tira uma carta. Pode me dar. Você viu a carta? Não tem problema. Valete. É homem, é um homem, é um homem. Outra carta, outra carta. Dez. É boa? Dez. É boa? Não é. Ele descobriu que você tem dez paqueras além dele. Ele descobriu. Agora é o seguinte, tira a carta aqui, secretária. Bate mesmo, bate mesmo. Não, ai, nossa senhora. Pera, ó, ó, ó. Você é barraqueiro, hein, mulher? Pega isso, você é homem. Vem, se é homem ou mulher, rapaz. Vem com isso aí. Para, para, para. Não, para, para. Para, para. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Você é mulher, mas eu estou me estressando, hein? E quando me estressa, eu ponho pochada. Você, você já trabalhou com o quê? É, padaria. Padaria. Ah, então está explicado. Você devia comer de pão, hein, meu? Aqui, quantos pãozinhos cabem aqui? Fala para mim aqui. A padaria é toda. Mas você vai arrumar tudo? Você está vendo a minha barriga? É entrevista, meu amigo. Tem que ser uma coisa para você que tem tudo a ver com a sua personalidade. Então vamos fazer o seguinte. Feche os olhos e mentaliza a alegria. Olha. Estou maravilhoso. Aí, está sentindo umas coisas. É fluido, esses são os fluidos. Isso aí, aí. É, pronto. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Exatamente, é, pronto. Abre os olhos. É um palhaço você. É palhaçada! É palhaço. É palhaço. É palhaço. Oh, eu não tenho culpa não. É, 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 eu não tenho culpa não. É, 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 é. É, é, é. Eu, 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 eu. Você tem um corpo bonito, viu? Parabéns, viu? Você malha muito? Vamos pôr um pezinho a mais aí para melhorar. Vamos, pode ser? Não, não trabalho, mas eu com esses anos de experiência aqui, dá uma olhada, olha o tipo, olha aqui, olha. Olha, muito bem, menina, você é demais, olha só. Aí, tá bom? Vai, força, força. Pode colocar mais um. Só mais um, só, só mais um, só mais um, só mais um, só mais um, vai menino, vai menino, vai. Tô cansado. Não joga em mim não, não joga, não joga em mim não, não joga em mim não. Olha, olha, olha. Melhor agora, né, meu? Olha. Hã? Com certeza, hein? Vesão do paraíso. Ai, meu Deus. Tá olhando pra um dos dois aqui, velho. Pra mim, pra você não, hein? É, por que não pra mim? Você já tá acabado, já tá velhinho já demais, velho, pra isso aí. Por que isso, velho? Tô conversando uma boa com você, você vai me zoar, rapaz? Eu não aguento o trampo ali, meu. Ah, você aguenta, você aguenta. Eu aguento? Tá tirando? Tá olhando pra você mesmo, rapaz. É pra me olhando. Nem olhando. Aumenta mais, aumenta mais, aumenta mais. Aumenta mais. Vai, meu. Vamos aumentar isso aí pra mulher gostar. Vai, rapaz, vai. Tá fraco, meu. Vai o cara novo. Vai, meu. Vai, meu. Vai, meu. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Aí, fica aí que eu vou com ela. Ela é minha, trouxa. Vá lá, querida. Vamo lá. Fica aí, trouxa. Tudo bom? Malhando um pouquinho aí? Pro namorado, né? Você faz só isso aí, só? Ah, não, bem. Tem que fazer um pouquinho mais de peso aí, pra você ficar com as pernas bonitonas, aquele pernão mesmo. Só o quê? Pega, vamos pro trabalho. Levanta, levanta, levanta. Aí, vamo lá. Não, não, não. Não esquenta, não. Não esquenta, não. Não esquenta, minha filha. Eu entendo disso aqui. É que eu malho, né, filha? Olha o corpinho, ó. Olha o corpinho, ó. Uau. Assim como? Assim, bordo e feio desse jeito. Você acha que vai ficar mais bonita malhando também, minha filha? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É, beleza. Olha essa da minha. Vou colocar mais peso, mais peso, mais peso, mais peso. Mais peso, mais peso. Não. Só... Ainda vai? Vamo lá. Nossa, você tem um pouco em paz. Vai, vai, vai. Vai fazer, vai fazendo. Sim. Vai, 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 vai. Tá? Falou. Eu vou aí daí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ixi, mãe. Olha aí, meu. Oh, baby. Lá, 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 lá. Nossa. Hã? Ô, meu. Põe mais peso aí pra fazer uma... Uma média com a mulher aí, bicho. Põe mais peso. Pode pôr, pode pôr, pode pôr. Não, não, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Cheguei rapá. Cheguei, vai balando, vai balando. Vai, mais peso, vai. Cheguei, vai, 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 vai. Vai, meu. Sorre, sorre, sorre. Não aguenta mais? Não aguenta mesmo? Não aguenta mesmo? Querida. Vamo lá, vamos? Vambora. Chega. Aê. Err, aqui rapaz, essa ta é minha gata. Fica aê, seu alô, enche. Ei, seu alô, enche. Fica aê, bobão. Que o que eu quero rapá. Que o que eu quero. Abaixo do paraicho. O para-choque do para-choque, aí, aí, não, ó, a brincadeira, ó, a brincadeira, isso, beleza, opa, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, aí, fecha o vidro aí, por favor, fecha o vidro, o que você acha da promoção aí? Ótima promoção. Inauguração, inauguração, olha aí, olha aí, meninas, lavando o para-choque aqui pra ele ver que vocês lavam direitinho, olha lá, Cristina. Peleza, beleza, água, água. No Cristiano, aê, aê, vai, Cristiano, vai, Cristiano, isso, aê, aê, Cristiano. Beleza, Cristiano, vai, vai, aí, tá bom, tá bom, tá, bom, tá pronto, pronto, valeu. Cris pode vir aqui, Cris pode vir, pode vir. Meninas, carro do Cristiano aqui, meninas, vamos lá, olha aí, Cristiano, olha aqui, ah, vai, vai, vai. Meu nome dele. Cristiano. Oi, Cristiano, deixa eu ver. É, tá bom, vai, vai. Lindo, vai. Vai, vai lá, vai lá, aí, aí, vai, vai. Rebolando, tá aí, ó. Não, mas não foi essa. Isso aqui depende do carro. Depende do carro? Você viu o carro que saiu daqui? Carro último tipo, rapaz. Carro do ano. No seu tá bom demais, mas pau, vem, eu decida aí, meu, para com isso. Não, não, não. Desentou a promoção com as duas meninas lindas? Não, tudo, meu, não esperava que vinha um carro, o calhambé que desse aqui pra eu lavar, né, meu? Você não quer, então vai embora, meu, então não quer, dá licença, então. Vai, menina, vai, menina, vai, menina, vai, menina. Isso, olha aí, olha que bonitinho. Sai pra cá. Não gosta de mulher, hein? Não gosta de mulher, hein, seu trouxa. Pode chegar, pode chegar, pode chegar. Água, 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 água. Vem, vem, vem. Beleza aí? Você me corte aí? Ronaldo gosta de loira, né, Ronaldo? Gosta de... Sambinha, Ronaldo, Sambinha, vai. Vai, Ronaldo. Vai, Ronaldo. Tá gostando, hein? Pronto. Vai, bigode, aí. Vai estacionar aqui, ô, que a gente já vem. Isso, falou, gatinha. Ai, Ronaldo. Olha, Ronaldo, olha. Olha, olha, Ronaldo, olha, Ronaldo. Vai, vai, vai. Para, 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 para. Pronto. Meninas, vamos lavar o carro do Ronaldo. Tudo bem? Ronaldo. É. Tudo bom, Ronaldo. É. É. Tudo bem? Vou lavar seu carro. Vai, menina, começa aí, começa aí. Tudo bem? O que você está achando, Ronaldo? Mas que negócio é esse? Negócio o quê, meu? Cadê as outras meninas que estavam aqui agora? Para quê? Aquelas que você me apresentou, que mandou dançar. Ah, está alegria, né? Mas não vai ficar alegria dançar por quê? Por quê? Quem vai lavar seu carro é as duas aí, meu. Mas a promoção que estava ali, ó. Cadê as meninas que estavam aqui lavando os carros? As meninas. Aqui. Tá bom? Não, está tudo bem, não. Eu quero meu dinheiro de volta. Não, dinheiro não. Não, dá meu dinheiro de volta. Não, dinheiro não. Eu quero meu dinheiro de volta. Não, dinheiro não. Pega lá, pega lá, pega lá, lavagem. Pega lá, lavagem. Pega lá, lavagem. A doida, a doida. Para de morrer. Para de morrer. Eu quero o quê? Para de morrer. Vai, vai, vai. Vamos, vamos. Pode vir, pode vir. Pode ligar, se quiser. Pode ligar, que vai demorar um pouquinho. Vai, menina. Vai, vai, vai. Ele gosta de beija, ele gosta de beija. E aí? Brincadeira, B. Por que brincadeira? Brincadeira, chave. Olha lá, olha lá, olha o chave. Estão rebolando, filho. Rebolando, deita no capô, dedo, rebolando. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, vai. Não, não, vai nem estar meu carro. Não, 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 vai estar meu carro. Não, 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 vai estar meu carro. Vem cá, ei, ei, ei. Deixa eu falar. Que eu, para um pouquinho. Para, menina. Para, para, para tudo aí. Para, para um pouquinho. Que ano que é seu carro? 73. Então, essa aqui tem 73. Aquela lá que tem 102, né? 102, aí pronto. Cara, não tá no clima. Cara, não tá no clima. Não, eu só para a ideia que eu tô vindo buscar. Ô, não, ô, ô. Olha, ô, você não sabe brincar, não, meu? Você não sabe levar na brincadeira, meu? Eu vou, como eu falava. Melhor, sabe que eu vou fazer? Ele deixou o carro? Vamos, por favor. Fica bom, treinando, vou treinando. Vem, 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 dançando, dançando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vamos. É nóis, vamos lá, é nóis. Pode vir, Alexandra, eu vim por aqui. Obrigada. Dr. Martini. Opa. Aqui é a Alexandra, viu? Muito prazer, Alexandra. É isso, por favor. Eu já fiz a pré-consulta com ela, ela já mediu a pressão, tá tudo ótimo, tá? Tá ótimo. Agora é com ele, meu amor. Sim. E aí, amiga, tudo bem? Tudo bem, senhor. O que eu posso te ajudar? Quero emagrecer. É? Pois é, tá difícil, hein? Tá difícil. Tá contrabalança. É difícil. Vocês comem muito? Bastante. Então você veio no lugar certo pra resolver o seu problema. Ainda bem. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu inventei esse método, ó, lá. Emagreça aprendendo a comer igual um passarinho. Eu falava, por que passarinho? É uma gíria popular, não tem? Sim. Come o que tá comendo que nem passarinho. Então eu usei essa gíria popular pra incentivar as pessoas a fechar a boca e comer menos. É isso daí. Tá bom? Dá licença. Isso, assim. Realmente tá... Tá mesmo. Tem uma gíria, né? Peneuzinho, né? Peneuzinho, peneuzinho. Eu vou colocar uma venda ali pra você, só pra você ter noção de... É, o sério do que vai saber o que você vai comer. Sim. Entendeu? É. Se você ficar com os olhos abertos, você come o que vê. E agora você não vai comer o que vê, viu? Você vai sentir o que é melhor pra você. Abre a boca, por favor. Põe um pouquinho. Põe um pouquinho. Põe um pouquinho primeiro. Põe um pouquinho. Pode fechar. Pode fechar. Põe um pouquinho. E aí? Calma, olha assim. A primeira vez é... É isso. Hã? O que que é isso? O que que é isso? É o piste. É, é o piste. Deixa eu falar. É, doutor. O que que eu falei? Você vai comer igual um passarinho. O passarinho come o piste, minha filha. Sim, mas eu sou o piste. Mas por isso, você tá gorda desse jeito, mulher. E aí, Thalita, o que que acontece, amiga? Acontece que tem Natal, tem Páscoa, tem Carnaval, tem aniversário e a gente come muito. Desculpa, né? Desculpa. Não precisava ser assim, né? Você conhece o ditado que diz a pessoa come que nem passarinho. Sei. Por quê? Porque come pouquinho, não é? Então nós vamos ensinar você a comer igual passarinho. Então é o seguinte, ó. Você tem que se controlar em comer, entendeu? Então você vai colocar uma venda nos seus olhos e você não vai ver o que você vai comer aqui agora, tá? Aí. De uma vez, de uma vez. 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 Hã? Hã? O que é isso? O que é isso? É o piste. É o piste. O que é isso? É o piste. É o piste. Comida de passarinho. Comida de passarinho. É o piste. Olha, olha, olha. Olha isso daqui. Olha. Olha que tá caindo. Não, tem que resolver isso, né? Você tem gordura até aqui, né, mamãe? Gordura pura. Você tem gordura até aqui, mamãe? Não é batata, né? É um saco de 60 quilos de batata. Eu uso o método. Você olha aqui. Olha o meu corpinho. Não, não é o meu corpinho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? De banho? De gordura? Tá bagunçado o negócio aí. Mas tudo bem. Vamos começar o tratamento, então? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Bem pouquinho. Mas bem menos. Espera a espimenta. Só continho. Só continho. Coloca a boca, minha amulapia. Calma, segura, segura. E aí? A última dose. A última dose. A última dose. Vai, capricha. Vai, 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 vai. Vai, Fernanda. Vai, isso. Pronto. E aí, Fernanda? E aí? Hã? Fala, fala, Fernanda. Fala, Fernanda. E a mulher ficou entupida aqui, Valkyrie. Pida aqui, Valkyrie. Pida aqui, Valkyrie. Vê o que que tá... Eu fiz isso. Você tirou da minha cara? Eu tô trouxa. É comida de passarinho, minha filha. Para, para. Para, mulher. Calma. Deixa eu parar. Deixa eu parar. Eu fui aqui pra emagrecer. Não preciso fazer as palhas. Pode ser o quê? Você vai emagrecer. Você não tem mais jeito, não. Você ainda tá gorda, viu, minha filha? Vai emagrecer mesmo. Tá gorda mesmo, viu? Tá certo. Ai, 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 ai. Darei o Daniel de volta pra você em sete dias. Ela já pagou? Já. Já pagou? Sete dias. Atenção. Sete dias. Eu quero o Daniel. Eu quero o Daniel. Não, fala alto. Eu quero o Daniel. Eu quero o Daniel. Eu quero o Daniel. Tá bom, você tá muito feio. Tá bom, tá bom, tá bom. O Paloma é o seguinte, ó. Aqui tem o carimbo do primeiro dia. Você vem amanhã, traz mais cinco. Depois da manhã, depois, 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 cinco. Depois do sétimo dia, aí nós vamos ver se o Daniel quer você ou não, tá bom? E se ele não procurar ela? Procurar é o problema dela, né, meu? Tá falando que eu tenho que voltar todos os dias. E trazer cinco, cinco, cinco. Quando ele fala, ele compra. Eu posso falar uma coisa com você? Há quanto tempo você tá separado do Daniel? Um mês. É pouco, viu? Minha filha, do jeito que você é chata, você é imbocada. O Daniel... Imagina o Daniel que passou do teu lado. Você é ceia, menina. Você é ceia. Você é ceia. Ó, 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 ó. Você é ceia. O que é isso, cara? Você é um artístico. Olha, seu... O que é isso? Vai me perder meu tempo pra fazer o Daniel. Tá nevada, cara. Certo o tal Daniel. Ah, vai embora. Show, 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 show. Opa! 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 Mostra a carta pra mim. Valete, você é apaixonado por um homem. Não, Valete é homem, meu amigo. Valete é... Seu risado, hein? Pega outra, pega outra, então. Pega outra, pega outra. Aqui é um homem, aqui é um homem, meu amigo. Pode pegar também. Você tem sentimento por um homem. Tá escrito aí. É dois homens, dois homens, dois homens. Dois homens que é um que trabalha junto com você e outro que você encontra no bar pra beber cerveja. Dois homens. O que que aconteceu? Não, conta aí, vamos te abrir aí. Ninguém tá ouvindo, tá só nós aqui. Ninguém tá ouvindo. Mas tá em óculos mesmo? Só em óculos, em óculos. Pode falar, pode falar. Pode falar. Não, é que... Segundo ela, eu não satisfazia-se, não é? Totalmente. Sua mulher falou? Não acredita. A mulher do Adalto falou que ele não dava no couro, meu Deus do céu. Você quer ela de volta? Quero. Você ama a sua mulher? Como é que ela chama? É, Maria de Lourdes. Então fala, Maria de Lourdes, eu quero você de volta. Maria de Lourdes, eu quero você de volta. Não, grita. Vem a Maria. Vem a Maria. Vem a Maria. Isso, isso. É o seguinte, você viu que tá escrito ali, em sete dias eu trago a Maria de volta pra você. Tá bom. Você já pagou um dia, dois dias, vai vir amanhã, paga amanhã, paga depois da manhã, paga amanhã, paga mais seis dias. Não, espera, senta aí, senta aí, senta aí. Fala pra ele, fala. Quantos anos você tem? Cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco? Eu não posso ser sincero com você? Pode. Se em cinquenta e cinco anos a Maria não ficou com você, você acha que em sete dias eu vou trazer ela de volta, meu? Ah, você tá tirando ela com a minha cara, né, meu? Pois é, você, é você, meu. É você que tá tirando. Ele fala a verdade, ele fala a verdade. Mas você falou que é. Eu falei que eu sou. O que que é? O que que você falou, então? Ele foi traído. Não, você falou que não dava no Tia Maria, falou que você não dava no cu. Ah, você vai beijar eu agora? Não dou. Não dá? Não dou. Calma, 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 segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. Segura aí, segura aí, pô, segura aí. Consultor e insulte, aqui é a sua vida, aqui é o Eberbeira. Sobe no banco, sobe no banco pra chamar mais atenção, sobe no banco. Consultor. Sobe no banco. Desce do banco, desce do banco. Consultor e insulte. Oi, minha querida, tudo bem? Muito prazer. Que moça linda. Olha aqui, Juca, olha aqui. Oi, que moça. Chega, tá bom, chega, chega. E aí, tudo bem? Trabalha, o que que você faz? No momento estou desempregada. Não, mas esse é momento, momento. Nós vamos dar um jeito da sua vida. Eu vou dar uma hora, tá? Minha querida, é o seguinte. Eu vou fazer você progredir na vida. É que nós aqui damos consultoria, dá uma olhadinha ali, olha lá. Olha o nome da firma aí, olha lá. Consultoria e insulte. Feche os olhos, mentalize alguma coisa que você queira. Levanta o rostinho assim, vire o cabelinho assim. Atenção. Você vai sentir alguma coisa estranha, que são os fluidos que vão chegando. Tá sentindo alguma coisa? São fluidos, são nuvens. Nuvens do bem que estão na sua cabeça agora. Dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, aqui. Abre os olhos, abre os olhos, abre os olhos. Tá sabendo o que que é? Hoje tem palhaçada? Você vai ser ou dona de padaria ou palhaço de circo, um dos dois. Como é? Cateia, cateia. Eu não sei que vai passar a pessoa de uma palhaça, vou ter que colocar a pessoa de lá. Calma, 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 calma. Bate mesmo, bate mesmo, bate mesmo nesse sacando aí. O nome como é que é? O Daígue Miguel. O Daígue. Nego da Portela. Nego da Portela. Pai, é Portela. E eu estou aqui com o meu ajudante aqui. É o seguinte, esse aqui é o meu ajudante, é Juca, meu consultor. Juca é o meu amigo aqui. Aí. Tudo bom, Rodolfo? Fica aqui, fica aqui. Meu amigo, você quer vencer na vida? Pretendo. Senta aqui um pouquinho, senta aqui um pouquinho. Pode sentar, fica à vontade. Você não fala nada, fica quieto. Casado ou solteiro? Divorciado. Casou quantas vezes? Oito. Oito. Mas quem é que não aguentou? As mulheres que não aguentou? Eu, eu, eu que não aguentou. Ah é? Experimenta casar com um homem agora então, meu amigo. Ah, que vai ver, eu vou tentar. Vai tentar? Maravilha. Desce os olhos, desce os olhos. Está pensando, está pensando. Aí, levanta o pezinho, levanta o pezinho. Esse pezinho, levanta, levanta o pezinho. Fica em ver agora. Você vai vencer, você vai ser muito famoso. Prontinho? Pode abrir os olhos, olha a sua roupa. Olha a sua roupa. Olha a sua roupa. Olha a sua roupa, olha a sua roupa. Olha a sua roupa, olha a sua roupa. Vai maria, você vai ser. Ah, meu. Paga você também, cara. Calma, calma. Calma, calma. Dá um beijo da Rosinha. Dá um beijo da boca da Rosinha. Dá um beijo, dá um beijo. Filho, é o seguinte. Guarda o celular, que isso aí dá interferência, dá interferência. E eu não posso entender que está com a minha mente limpa para poder. Esse rapaz aqui é um dos melhores para o futuro da região. É um cara talentoso, é um cara que me paga bem. Menos, menos. É um cara que não tem cabelo, é um cara que é baixa. Menos. Bom, é o seguinte. Você é casada, solteira, viúva ou algo mais? Sou casada. Casada. E como é que vai o casamento, minha querida? É. Vai isso. Mas eu vou dar um jeito na sua vida. Eu vou descobrir quem é você que você ainda não sabe. Abriu seus olhos. Isso. Abriu seus olhos, sua mente. Fecha os olhos, fecha os olhos. E agora, Miriam, assim. Miriam, você vai sentir alguma coisa se aproximando de você. Alguma coisa que vem de cima. Pode abrir os olhos. Põe a mão, não olha, põe a mão. Põe a mão do lado de cá. Põe a mão do lado de cá. Aê, meu bandido! Sabe o que você vai ser? Sabe o que você vai ser? Uma bela de uma chifruda. Tá, tá. Pronto. Pera aí, cobre. Oh, para disso aí. Aqui, meu? Para aí. Ai, que louco. Ai, pera aí. Pera aí. Pera aí.